3, 2, 1 As 21 horas desta quarta-feira pelo horário de Brasília, o foguete da SpaceX com tripulação toda de civis a bordo decolou do centro Kennedy da NASA na Flórida. Com o nome de Inspiration4, a missão é a primeira da história a enviar apenas novatos à órbita terrestre sem astronautas profissionais a bordo. Quatro pessoas treinaram durante poucos meses para passar três dias sozinhas em órbita. Os quatro americanos a bordo viajarão para mais longe do que a Estação Espacial Internacional, a uma órbita a 575 quilômetros da Terra.